No próximo dia 14 de agosto vai ser realizado o 16º leilão João Conte e Convidados. Seu João, muito obrigado por receber a gente aqui na sua propriedade. Parabéns pela qualidade do rebanho que o senhor vai colocar à disposição do mercado. E o que é que os pecuaristas podem esperar desses animais? Um atorama assim de excelente qualidade, um atorama a pasto, como se teve a oportunidade de observar, que vai atender as necessidades daquele pecuarista que compra esse touro e já pode soltar no meio da vacada. A gente está falando de uma história de quantas gerações de criação e de seleção da marca que o senhor representa hoje. Ah, são três gerações. São três gerações. Começou com o meu falecido sorgo, o senhor Galileu, lá em 57, quando nasceu o Cabureí. Depois, que é o primeiro touro moço, que nasceu na Santa Marina, era a Satúba, na fazenda do seu Ovijo. Daí veio para a fazenda Cabureí, para o Mato Grosso do Sul, onde ele foi registrado. Então, isso por volta de 62. E daí ele continuou com esse trabalho. Em 81, eu trouxe o primeiro gado, Fêmeas, do senhor Galileu, eu trouxe para cá, para dar continuidade em parceria com o dentro dessa marca. E depois, hoje, já o Fernando, há alguns anos, que vem nos acompanhando e dando sequência. Não é questão de ser o melhor Nelore do Brasil, do Mato Grosso. Não é essa a avaliação, a questão. A questão é um trabalho sério. Que eu possa responder todas as perguntas do comprador, olhando nos olhos dele. A pecuária tem tomado vários rumos diferentes nos últimos tempos. A gente percebe que aqui na região, o pessoal está intensificando muito a situação de integrar lavoura e pecuária. O senhor entende que isso contribui, que isso ajuda a evoluir a pecuária de alguma forma? Com certeza. Isso veio para ficar cada vez mais. Isso é uma sequência normal. Quem abre sertão é casco de boi. Isso é antigo. O boi chegava primeiro. Sempre foi assim. O boi chegava primeiro. E agora, com o grande evento no Mato Grosso, da introdução de culturas, que é o grande produtor, o maior produtor de grãos já do Brasil. Então, isso, essa necessidade de intercalar lavoura e pecuária, isso é uma necessidade. E a cessão de espaços que a pecuária dá para a lavoura, isso obriga um aproveitamento mais racional da atividade, dos espaços destinados à pecuária. Eu vejo isso assim como uma coisa benéfica e natural. E quem não... Eu sempre falo uma coisa. Quem não acompanhar o espaço, o mercado engole. Seu João, obrigado pela entrevista. Sucesso no leilão. No dia 14 de agosto, duas horas da tarde, horário de Brasília, às 14 horas, nos prestigiasse no leilão na Acrivala, em Joara, que para nós, dentro das nossas limitações de produtor, é o motivo, assim, é o resultado do nosso trabalho. É aquilo, é o resultado final de um trabalho que você está terminando ali. Muito obrigado pela entrevista, seu João. Sucesso. Muito obrigado. Quem não mexe do lugar, fica paradinho, que eu vou botar a câmera para lá para o Luciano terminar a conversa dele.